Tô muito ansiosa por isso aqui, gente. Vocês não tem noção. Olha as fotos, gente. Eu vou abrir junto com vocês, tá bom? Ó, vem bem embaladinho. Ai, gente, tô muito ansiosa. Vamos ver se eu consegui, né, quando tá chegando em casa. Tô bem embaladinho as fotos. Vou mostrar pra vocês. Ai, que saudade. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Veio bem embalado. Ai, vocês não sabem como eu tô feliz com essas fotos. Olha isso, gente. Tô embaladinho as fotos. Vem no plástico bolha. Amor por fotos? Arrasou, amigo. Deixa eu abrir aqui. Ai, ficaram lindas, gente. Tá fruto. Gente, eu amo fotos. Vocês não tem noção do que é isso. Tava doida pra revelar essas fotos. Vocês não tem noção. Olha isso, gente. Olha o tanto de fotos que eu revelei. Ai, que lindo. Deixa eu colocar aqui dentro. Vou levar ela pra cá, você sabe? Acho que nunca fiquei tão feliz com um recebido igual esse. Olha. Eu revelei, acho que, 225 fotos. Paguei 138, mais o... mais o frete. Gente do céu. Que foto que mais linda. Olha isso aqui, gente. Olha. Ai, gente, isso aqui. Eu pedi um pouco de Polaroid e um pouco de comum. Essa aqui é 10 por 15. As minhas outras fotos. Ai, gente. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Vou dar uma conferida e depois eu mostro pra vocês. Oi, gente. Tudo bem? Mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Já se passaram muitos dias. Desde quando eu vi o primeiro... gravar o primeiro. Deixa eu ligar a ringue lá. Agora melhorou um pouco, né? Então, gente. Se passaram já uns três dias. Desde o dia que eu gravei o início do vídeo. Que vocês vão ver aí antes. E eu vim aqui pra mostrar pra vocês. Gente, eu acabei esquecendo. Foi passando uns dias. Acabei esquecendo de mostrar pra vocês as fotos. Que chegou, né? Dessa loja Amor por Fotos, ó. Eu peguei. Paguei meu nome aqui, né? Veio bem embalado, gente. Eu vou ver se eu marco o Instagram deles aqui embaixo. Se vocês quiserem. Comprar. Não é publi, tá bom? Porque eu não tô ganhando nada com isso. Então, eu vou publicar pra vocês se vocês quiserem comprar, revelar as fotos de vocês. Lá ficou super barato. Eu achei. Porque eu revelei mais de duzentas... É. Duzentas e um... Duzentos e oito, mais ou menos, deu de fotos. Peguei, acho que, dezenove de Polaroid. E cento e setenta e cinco de fotos. Que eu revelei. Eu paguei cento e trinta e oito reais. Vou deixar depois a foto aqui do lado pra vocês aqui. E eu revelei isso tudo, gente. Veio bem embalado, ó. Como vocês estão vendo aqui. Então, vamos ver se eu deixo o Instagram deles aqui. E o valor aqui do lado do vídeo, tá? Aí eu... Veio assim. Bem embalado. Veio dentro do plástico bolha. Só que o plástico bolha eu já tirei porque eu estourei tudo. Veio dentro de outro saquinho. Que eu acho que é pra não amassar, né? Não perder. Aí eu vou mostrar pra vocês primeiro as Polaroid. Enrolei a língua, gente, ó. Pra vocês verem como ficou. Olha que linda. Uma mais linda do que a outra. Olha. Essas daqui é pra gente colocar num varal que a gente tem aqui. Mas depois eu vou mostrar pra vocês. Depois que a gente colocar. Colocar num varal de pregadora, assim, de luz. Tá vendo? Só pôr no quarto do meu. E eu fiz, ó. Tá vendo? Ó. Ficaram super boas as fotos. Ó. Se vocês estão conseguindo ver aí. Ó. Uma mais linda do que a outra. Fiz da minha sogra. Aí, ó. Tá vendo? Tem várias da Polaroid. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Várias. Depois eu te dou mamar. Essa aqui. Fala oi, Davi. Oi. Você trouxeu no vídeo? Eu quero mamar chato. Ah, você quer mamar chato? Tá bom. Depois a mamar te dá mamar chato. Aí, gente, ó. Voltando. Ó. Vocês relevem, tá, gente? Porque com criança em casa é meio difícil. Ó. Ó. Tem muito mais. Bastante fotos, ó. Essas daqui são as Polaroids, né? Eu achei que ficou super boa a qualidade. Teve algumas que ficou com a qualidade meio coisada por causa do celular. Porque essas fotos aqui, algumas, minha é muito antiga, sabe? Muito tempo já. E a qualidade do celular antigamente não era tão boa igual hoje em dia. Usa-se mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês as que eu comprei que tem 175 fotos. Ó. Ó o tantão que veio. 175 fotos. Da... De 10 por 15 essas. Essas fotos. E eu tô mostrando pra vocês, pra vocês ficarem com... Ficar... Pode comprar, viu, gente? Dá tudo certo. Demorou dois dias pra chegar aqui na minha casa, na minha cidade, São Bernardo. Vocês podem confiar que eles conversam pelo WhatsApp. Vai passando tudinho pra vocês. Eles mandaram mensagem pra mim, revisando que já tinha sido enviado. Aí, pelo número, código de rastreio, eu localizei onde que estavam as minhas fotos. Eles super conversam. Eles demoram um pouquinho pra responder, mas responde, viu, gente? Ó. Aí eu tirei todas essas fotos. Ai, gente. Ó, essa é a minha foto. Minha foto predileta. Falar pra vocês, na hora que eu peguei, eu até chorei. Vocês acreditam? Porque a gente vai lembrando, passando um filme na nossa mente, quando a gente começa a ver as fotos. Teve umas que vieram duas iguais, sabe? Mas aí eu vou dar pra minha mãe. Mas eu amo essa foto aqui, ó. Essa foto que eu mais amo. Aí vocês podem ver, ó. Essa aqui, ó. Minha mãe com o vestidinho dela. Aí tem várias, gente, ó. Tá vendo? Tem que ver até duas. Aí uma fica pra mim. Tem várias fotos, ó. É porque se eu for mostrar todas que estão aqui, gente, eu vou ficar o dia inteiro aqui. Deixa eu pegar mais umas aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou deixar assim, ó, pra vocês verem, ó. Mostra, eu vou. Tá, Vitor? Ó, vendo? Todas as fotos, ó. É muita foto, gente, ó. E a qualidade ficou muito boa. Eu vou mostrar uma pra vocês, que eu tirei com o meu celular. E eles revelaram. Ficou super colorido. Eu acho que eles arrumam um pouco o foto da foto, sabe? Vitor, ó. Ó, a qualidade ficou muito boa. Eu gostei muito da qualidade das fotos, ó. E se vocês quiserem pedir, gente, eles têm o Instagram deles, tem no TikTok também. Vou deixar do tipo, eles não vendem só as fotos. Tem álbum também. Tem, é... Como é que fala? Tem álbum, tem quadro. Aí vocês vão dar uma olhada lá no perfil deles lá. Vocês vão pedir, gente. Eles pagam por Pix também, que eles falaram. Por cartão de crédito e boleto. Boleto demora uns três dias. Mas rapidinho, gente. Quando foi no segundo dia que eu paguei em boleto, né? Quando foi no segundo dia, eles já falaram pra mim que tinha recebido o boleto. E deu tudo certo. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu não vou passar e mostrar todas as fotos pra vocês, porque senão eu vou ficar o dia inteiro aqui. E o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou mostrar pra vocês e falar pra vocês que é seguro, pode comprar, pode pedir. E eu achei super que vale a pena. As Polaroid, eu vi lá que eles estão, cobram 86 centavos cada uma. Eu vou colocar os valores aqui embaixo, que eu paguei, e o tamanho da foto, tá bom? Pra vocês saberem. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá. Já voltando, falar novamente. Não é público, gente. Eu não tô ganhando nada por isso, não. Só tô avisando pra vocês, porque é seguro. Vocês podem pedir que venham. E eu achei super que compensa, porque aqui na minha cidade tá muito caro pra revelar foto. Muito mesmo. E como eu achei, vi que não demorou, da próxima vez eu vou pedir mais. Porque eu vou revelar muito mais foto. Porque eu amo, gente. Eu gosto de celular, mas eu amo foto assim, ó. Pra gente guardar de lembrança. Pra mostrar pros filhos quando tiver grande. E pra gente também, né? Pra ficar de lembrança, né? Ver que os filhos tão crescendo rápido. E eu já vou parar de falar, gente, porque isso é continuar aqui até amanhã. E eu já espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Se inscreve aqui no meu canal. Deixa nos comentários o que vocês acharam. E, gente, posso falar pra vocês. Com certeza, é confiável. Pode comprar. Que eles enviam e ainda conversam. E eu super gostei da qualidade das fotos. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E até mais, gente. Tchau!